Olá amiguinhos do Tudududu, meu nome é Rikele, meu nome é Rian e hoje nós vamos gravar na escola perdoa errada, então já vai deixar o seu like, inscreve-se no canal e compartilhe com seus amigos, dê um like e dê um like. Gente, lembrando que não podemos tirar perdoa errada, porque tem alguma sabotagem, então a gente já vai começar. Então tá, então tirem para ou ímpar, um, dois, você é o que Rikele? Para, para ou ímpar. Riana é ímpar, um, do, lá, se, do, lá, se, já. Quanto que deu? Dois, você botou quanto Riana? Cinco, deu sete, Riana ganhou. Então Riana, escolhe o primeiro potinho, Riana. Este. Então vamos, Jiquel. Ajuda aí, produção. Pega, Riana, com cuidado. O que será, o que será? Ai, Guaraná! Riana já começou mal, tadinha. Pega o potinho, produção. Vai ficar dura. Vai ficar dura. Gente, ela se molhou toda. Agora é Rikele. Vai, Rikele. O que será? Vamos, Rikele. Eu vou escolher vermelho. Então vai, você consegue abrir ou quer pedir ajuda à produção? Ela abriu sozinha. Leite. Leite! Já começaram na trollagem. Meu Deus do céu! Dá para a produção, potinho. Tirou leite. Gente, já começaram muito ruim. Muito ruim mesmo. Olha, tirou leite, Rikele. E Riana tirou Guaraná. Já começou muito ruim. Riana, agora você. Vamos ver se é uma coisa boa, né? Se consegue salvar sua slime. Dá para a produção. A produção vai abrir. Aqui é durinho mesmo a tampa. E o que ela tirou? Bolinha de isopor. Jesus amado. Lembrando que não pode mexer agora, tá, meninas? Não pode. Só no final. Dá o potinho para a produção. E você agora, Rikele? Muito bem agora. É, tirou bem, mas o Guaraná, né? Bolinha de isopor com o Guaraná. E você, Rikele? É, se não conseguir abrir, dá para a produção, que a produção abre. Conseguiu? Dá tampinha para a produção? Cola branca. Cola branca com leite. Meu Deus. Não, isso é hidratante, Rikele. É hidratante. Hidratante. É esse cabelo marrom. É cheiroso? É, é hidratante. Muito cheiroso esse hidratante. Mas no meu lado, esse hidratante é para deixar a pele bronzeada. Já foi. É muito cheiroso, gente. Não dá para cheirar ele, mas é muito cheiroso daqui. É, não dá para cheirar ele, mas é cheiroso. Não caiu aqui, pessoal. O que que caiu? Aqui, caiu. Não tem problema. A produção daqui a pouco limpa. É. Vai. Agora é Rihanna. E eu vou escolher esse. Esse. Dá para a produção abrir. O que será? O que será? O que que é, Rihanna? O que que é isso? Limpers. Estrelinha. Olha, pessoal. Muitas estrelinhas que tinha aqui dentro. Eu queria tão estrelinha que ia deixar a minha jovem tão bonita. Poxa. Tirou estrelinha. Eu queria tirar tanto cola, gente, mas fiz demais. Olha, muito estrelinha, pessoal. Deixa aqui a colher. Muito estrelinha. E você, Riqueli? Agora eu vou... Qual será? Qual será? Se não conseguir abrir, pede ajuda à produção. O que que é? Mostra aqui primeiro. Olha, gente. Vocês sabem o que que é isso? O que que é isso? Fala para o pessoal. Farinha de trigo. Só trollagem. Só trollagem. Só trollagem. Só trollagem. Olha isso. Olha isso. Olha isso, mamãe. Está tudo batidinho assim. Porque não tem nada dentro. É, vamos lá. Continua. Agora é Rihanna. Eu vou escolher. Você consegue abrir ou pede ajuda à produção? É o pequenininho. Ela quer um pequeno agora. Mostra primeiro o que que é. Para o pessoal. Mostra primeiro. Glitter transparente, né? Não é branco. Como é quando é escrito? Glitter branco. Isso. Como vai ficar essas lives, hein? É incrível. Tem para que um de glitter colorido aqui. O que eu tirei. Como vai ficar essas lives? Com muitas estrelinhas, glitter, bolinhas de opoite. Eu estou me tirando muito mal. Só trollagem. Requele só trollagem. Agora você. Você é uma coisa boa agora. Você é uma coisa boa assim. Agora é onde? É você. Eu escolho um pequeno. Isso aqui. Vai ser esse roxo. Esse roxo? Vamos ver o que que é, pessoal. Mostra aqui para o pessoal de casa. Corante. Pelo menos uma cor. Corante coral. Não, mas é vermelho. Vermelho? Acho que é laranja. É vermelho. É vermelho. E tem outro corante. Vamos ver quando a gente misturar, né? É, vamos ver quando misturar. Como vai ficar isso aí. Agora, Liana. Deixa eu ver se está bem cheirosa. Pelo menos. Pelo menos está cheirosa, né? Por causa do hidratante. Agora, Rihanna. Vai você, Rihanna. Eu acho que vai me esticar bem, né? Porque a hidratante deixa já me esticar. Abre para ela, produção. A hidratante deixa já me esticar muito. É mesmo? Que legal. Rihanna tirou cola branca. Joga, joga. Eu queria tanto cola branca. Só que me tirei mal. Tirou mal, né? Cola branca. É laranja, mãe. Você acertou. É laranja? É laranja. Eu acertei. Agora, Riqueli. Qual será a sua Play Doh, Riqueli? Vou. Agora eu vou no grande. Vai no grande? Agora é isso. Ó, pessoal. Vou deixar aqui na frente. Abre aqui, preenche. Gente, eu sei se vai fazer outro vídeo. Outro vídeo. É mamar madeira. É. Depois vocês atistem, tá, pessoal? Depois vocês atistem. Ela tirou. Ela tá com sabão lindo. Não, isso é hidratante. É amaciante. Amaciante. Tá cheiroso? Isso é uma nova vinha. Amaciante. Amaciante ativa, tá, gente? Ativa? Ativa. Se eu tirar o ativador, ele vai dar a minha irmã, não vai dar certo. E vai ficar sem ativador. Tem ativador aí, né? Agora, Rihanna. Vamos ver se vai dar a minha cola. Olha como tá ficando, pessoal. Olha o de Rihanna. Tá cheirosa a sua, hein, Rihanna. Com hidratante, amaciante. O que que Rihanna tirou? Cola verde. Olha, Rihanna tá com sorte. Já tirou duas colas, hein, Rihanna. Cola verde, cola branca. E você não tirou nenhuma cola até agora, hein, Rihanna. Põe, 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 põe. Tá tendo até a cola rosa e a cola roxa, gente. E bem verde. Verde. Não sabe a cor das colas, né, Riquelle? Vai saber qual que tem. Tem verde. Olha. Verde, verde. Olha, gente, como que tá ficando. Ui, as estrelinhas estão até se perdendo. A bolinha de isopor. A cola verde. Dá pra ver. Agora é você, Riquelle. Qual é a sua play-doh agora? Olha, eu vou abrir a madeira. Não sacode. Cuidado, hein. Eu quero abrir. Gente, depois eu tô com um pouquinho mais. É, não pode. É dela. O que você tirou? Mostra pro pessoal. Cola amarela. Cola amarela. Primeira cola, hein. É cli. E tá com a gente, gente. Não, é cli, não. É cola amarela. É cli. É, gente. É cola amarela. Gente, eu queria, gente. Você queria? Mas o que ela procura? Olha, gente. Ela tirou. Você tirou a cola verde, né? Glória a Deus, uma cola pra mim. Eu já vou explicar um dela. Você tirou uma cola verde. Ela tirou uma cola amarela. Você não gosta de ver? Ela já tirou. Gente, esse é o que eu vou fazer. Agora é a Rihanna. Rihanna escolheu essa. Cola rosa. Cola rosa. Nossa. As estrelinhas já se perderam aqui dentro. Tinha um monte de estrelinhas. Tinha um monte de estrelinhas. Já se perdeu. Olha o da Riquel. A minha tá muito gosmenta. Tá muito gosmenta. A minha irmã tá mentindo. Vamos ver aqui do fundo, gente. Como ele tá? Como que está o fundo? Vamos ver. Gente. É, derramou um pouquinho aqui, mas não tem problema, né? É, pode supor. Não tá limpa. É, pode supor. Vamos ver a minha irmã. O fundo tá muito bonito da minha irmã. Olha aqui, gente. Depois ela limpa. Olha que fundo bonito. Depois limpa. Não tem problema. É, não tem problema. Tô colando a minha irmã. Tá, agora é você, Riquel. Eu? 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 É, você? O que será? É a cola roxa. Já sei. Já sabe? Conseguiu ver? Cola roxa. Meu Deus do céu. Tirou uma cola amarela, uma cola roxa. Agora eu vou ver cá. Tem que esperar, Riquelia, acabar, Riquelia. Vou cobrir essa farinha. Riquelia, quer essa farinha? Toma. Vou cobrir essa farinha toda. Eu não vou ter essa farinha toda. Porque depois eu tomei mais de repito. Olha isso. Vai. O que é que a Aliciena tirou? Olha isso. Ih, mostra primeiro. Mostra primeiro aqui. Massinha Play-Doh. Ela tirou a massinha Play-Doh. Pega a massinha, Liana. É muito bom. Corta nos pedacinhos assim, ó. Pode botar? Pode botar. Nos pedacinhos? Pode botar inteira também. Se você quiser, pode botar inteira. Eu quero botar inteira. Vai pegando aí. Eu vou botar com a colher porque tá doendo. Não, pode tirar com a mão. É mais fácil. Você quer tirar com a colher? Gente, teve um probleminha na câmera, mas já voltamos a gravar. Já botou toda a massinha? Botou tudo. Tudo. Olha isso, gente. Coitada da plantação. Eu tenho que limpar isso tudo. Essa sobrada de nós. Então vai, Riquelia. Sua vez. Gente, eu vou escolher o rosa. Então eu escolho o rosa. Tem que esperar. É, depois é a sua vez. Glitter. Glitter azul. Mostra aqui pra todos. Eu vou tomar porque eu tirei o rosa. Glitter azul, olha. Que lindo. Agora eu vou pegar. Agora, Rihanna, qual que você vai escolher, Liana? Azul também. Eu acho que eu vou. Gente. O que é? Tem que mostrar aqui. Olha o glitter dela, Riquelia. Você tira glitter azul e ela tira glitter rosa. Isso é muito. Muito. Vai, Riquelia. Conta você. Eu não posso falar. Eu não posso falar quem botou, não é? É. O que será esse verde? Mostra aqui. Ativador. Deu maior sorte, hein? Vai. Bota. Bota tudo. Bota tudo. Tem que botar tudo que tá no pote. Você tem mais claramente. Vamos ver se ela atirou, pessoal. O que é isso? Água boricada. Água boricada. Ativador, né, Rihanna? E o último é pra Riquelia. Aqui é o último. Eu tenho o meu pé. Vamos ver aqui. O que será? O que é isso? Mostra aqui. O mais ativador. O de Riquelia vai ficar muito bom ou muito ruim. Agora é hora de misturar. Peguem as colheres. Tô aqui com a minha colherzinha. E vou misturar essa palhinha aqui. Vai, misturando. É, campeonato. Vai, Rihanna. Mexendo lá no fundo. O que você acha que vai ficar, pessoal? Vai, mexendo, Rihanna. Olha a palha de estrelas. Tá aparecendo. Tem que tirar de coisa ruim. As estrelas até se perderam. A minha vai ficar roxa, já sei. Olha o roxo. O roxo me salvou. Não sei, porque tem corão de coral. O roxo me salvou. O roxo me salvou. Vai, Rihanna. Mexe o seu. Mexe forte pra ativar. Mexe forte, Rihanna. É muito lindo. Olha essa cor. Vai mexendo. Tá com a palha de trigo. Olha a tia. Olha a tia. Meu Deus, Rihanna. A sua tá muito colorida. Muito glitterosa. Vai mexendo. Vai mexendo. O meu não deu muito certo por causa do leite e da panquete trigo. E do ativador, eu tirei dois ativadores e eu tô muito triste. É, mas ainda assim não ativou porque tirou muita sabotagem. Eu tô triste porque eu vou ter matinho. Eu me dei mal. Depois que eu fiquei que tirasse matinho, eu ia ficar que a minha ensinaria. Tá mexer. Olha a dela, a cor. É, mas não foi só massinha. Não foi só massinha que você tirou de sabotagem. Você tirou guaraná também. Refrigerante. É, gente. Então foi isso o vídeo, né? Eu tô pegando um açaí. Olha isso. Um açaí molho. Um açaí molho. Eu sei, tá cheio de pedaços de quê, Rihanna? Um açaí molho. Nem sobressaiu as estrelinhas. Olha, pessoal. Tanto estrelinha e não sobressaiu porque ela tirou muita sabotagem também. Né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E aí o sininho se você ainda não for inscrito. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E tchau, beijo. E tchau, beijo.